Hora de fábrica dos óculos por aqui, hoje temos três assuntos para tratar, né? Então vamos começar com o primeiro. O primeiro é o seguinte gente, 15 anos de fábrica dos óculos no dia 8 de julho e a fábrica dos óculos quer comemorar junto com seus clientes queridos que acompanham vocês há tantos anos, não é Gustavo? E nada mais justo do que dar um presente para esses clientes. Então até o dia 31 de julho, do dia 8 ao dia 31 de julho, você vai poder comprar qualquer armação de óculos de grau, não os óculos solares, tá gente? Óculos de grau com 50% de desconto, tá? Que presentão, hein? Então é a hora de fazer o óculos, né? Óculos importado, nacional. Qualquer um. Então eu chego lá e eu vi um, sei lá, um Versace que tem 50% de desconto. Ah, bárbaro, hein? Adorei. Segunda coisa que eu quero falar para vocês, para vocês que estão acompanhando a semana de moda de Paris de alta costura, com certeza viram a Silvia Brás usando este modelo aqui incrível de óculos. Olha aqui, ó gente, como é que tu disse que chama? Double Bridge, são duas pontes. Olha que bárbaro. Esse é um óculos com inspiração dos anos 70, tá? E está de volta, vai bombar. Claro que a fábrica dos óculos já tem, ó. Nós temos um modelo em preto, tá? Eu adoro esse modelo de óculos e eu acho assim que deixa a gente... É, de sério com qualquer rosto. É, de sério com qualquer rosto. E tem lá na fábrica dos óculos já. Ah, então, para quem gosta de estar antecipando tendências de usar, tanto homens quanto mulheres, é, é só ir lá na fábrica dos óculos e adquirir um óculos desses que não precisa de mais nenhum outro para o verão, né? Terceiro assunto. Vamos para etapas, não é? Essa coisa de professor. É, esses óculos hoje aí, eles vieram para... Aqueles óculos para a pontinha do nariz, né? Sim. A pessoa, olha lá, tem um grau altíssimo a vida inteira. Aí ele operou a catarata. Aí ficou com nada para longe e só com a crinha de perto. Aí tem esses aqui. É, e normalmente quando tu pensa no óculos pequenininho, tu imagina aquele óculos sem graça, não é, Gustavo? Deixa a frente, né? Livre e só abaixa os olhos para a leitura. E não precisa ser sem graça, gente. Ele pode ser colorido, super estiloso, não é? Vamos deixar aqui em cima o que a gente vai vendo, ó, Gustavo. Tu viu que eles têm assim, Carmel? Um ímã? Pois é. Olha que interessante, gente. Ele tem um ímã aqui, porque daí tu pode prender. Prende na camisa. Tu me falaram assim na camisa, ou até no bolso. Tem homens que botam no bolso e ele não sai, né? Não sai, ó. Fica grudadinho. Ó, várias cores para todos os gostos. Para aqueles que gostam até de um assim, ó, bem discretinho, mas nada discretinho com essa haste aqui. É super estiloso também. É um óculos de leitura, né, Gustavo? Coisinhas mais... Bárbaro. Ó, esse lilás aqui está uma graça também, ó. Adorei. Escolheu esse muito bem, viu, Gustavo? Olha, também um azulzinho quase. Não, e o bom, gente, na fábrica dos óculos é que a equipe da fábrica dos óculos é técnica, tem qualificação para poder nos orientar, não é? Todos eles, então a gente sai muito seguro de lá, tanto nas escolhas, quanto na qualidade do produto, né, Gustavo? Melhores marcas, melhores preços. E hoje a gente tentando, né, e contigo, aprendendo um pouquinho de moto. A gente junta as duas coisas, né? Gente, a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant, mas se você não puder ir até lá, tem um atendimento domiciliar mediante a receita, tem que ter a receita, que o técnico vai até você com os modelos. E é isso aí, gente. A fábrica dos óculos une funcionalidade com design e isso que é super importante. Mas mais importante ainda é que são as melhores marcas, com o melhor preço aqui do nosso estado. E a fábrica dos óculos está melhor ainda, porque está festejando o aniversário e até o dia 31 você tem 50% de desconto nas armações de óculos de grau, qualquer uma. Menos nos óculos solares, né? Menos solares. Falamos tudo, né? Solares e tem outra promoção. Ah, então tá, cobre isso dele, hein? Deixa pro outro mês. Semana que vem mais fábrica dos óculos pra vocês.